Olá meus inscritos do canal Projeto Diante do Pai Vocês estão vendo esses panfletos? Aproximadamente uns 3 anos eu trabalho entregando panfletos na rua Evangelizando, pregando, que nem está aí no canal, se você procurar aí no nosso canal Aqui no canal, se você procurar, você vai ver muitas pregações na rua Esses dias nós não estamos pregando na rua com carro de som, por quê? Porque o carro de som está no conserto, a caixa danificou Mas eu nunca deixei, desde que eu me converti a Deus em 2018 Eu nunca deixei de entregar meus panfletinhos na rua Porque um panfleto desse daqui, teve um cantor chamado Matos Nascimento Se você já ouviu o testemunho dele, você vai ver que ele foi salvo através de um panfleto Ele tocava no paralama do sucesso e uma pessoa entregou um panfleto para ele E esse panfleto dizia, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então o que ele fez? Ele entregou a vida dele para Jesus Cristo E você sabe aí que ele é um grande cantor evangélico E Deus abençoou grandemente a vida dele, ele passou por algumas tribulações Que nem eu passo, que nem você que é cristão passa, você que é católico passa Mas Deus sempre surpreende nossas necessidades Então hoje eu vou fazer o quê? Eu vou fazer hoje uma postagem sobre o que eu faço na rua Porque eu nunca fiz, eu nunca postei aqui Eu entregando panfleto E é muito interessante o que esse panfleto fala Jesus faz por você o que ninguém jamais pode fazer Olha só, quando um médico fala para você que não tem mais jeito Jesus faz com que tenha jeito Por quê? Ele ressuscitou Lázaro com quatro dias de morto Você pode dizer, irmão, mas isso faz muito tempo Isso não acontece mais no dia de hoje Não acontece para quem não crê, para quem crê acontece Para quem vive em princípios da palavra de Deus acontece Olha o outro, há esperança para você? Sim, Jesus morreu para não dar esperança de salvação Deus existe? Claro que sim, Deus existe Ele fez todas as coisas Foi Ele que fez todas as coisas A Bíblia diz Há um propósito para a sua vida? Sim, Deus tem propósito na vida de todos nós De fazer pregador da palavra Fazer mensageiro, de abençoar, de dar um casamento De fazer várias coisas na nossa vida Às vezes há gente que não enxerga Deus faz tudo A Bíblia chega a descrever que em Cristo nós somos mais do que vencedores Se nós somos mais do que vencedores em Cristo Vai depender muito de nós e não de Cristo para a gente vencer na vida Mas, pessoal, o que eu faço Esses panfletinhos que eu entrego na rua Desde 2018 eu entrego esses panfletinhos na rua Quase não diariamente Mas quando eu estou assim umas duas vezes por semana Eu vou para a rua Eu me sinto muito feliz Eu sinto-me com dever cumprido Sabe por quê? Porque eu deixei uma palavra dessa com alguém E o que eu costumo dizer quando eu estou entregando panfleto na rua para as pessoas É essa palavra Eu falo Pega esse panfleto, põe no teu bolso Quando você chegar em casa você lê Por quê? Porque as pessoas estão muito cansadas As pessoas estão muito cansadas na rua Estão muito apressadas Você passa pelas pessoas As pessoas entram no banco Entram no mercado Entram na feira E aquele corre-corre Então as pessoas não tem tempo de ler Mas quando eu digo essa palavra Põe no teu bolso E lê quando chegar em casa A pessoa pega o panfleto Dobre ele aqui e põe no bolso E quando a pessoa vai mudar roupa Às vezes vai tomar banho Vai tirar roupa em casa Ela pega o panfleto E naquele momento que a pessoa chega em casa Ela lê esse panfleto E no panfleto está escrito Certinho Aquilo que Deus quer falar com cada pessoa Porque Deus tem um jeito Dele falar com as pessoas Não é do meu jeito Não é do jeito que eu imagino Eu entrego o panfleto Aparentemente eu estou entregando Querendo que aquela pessoa Se converta hoje mesmo Mas é a vontade de Deus? É sim Só que a pessoa não quer hoje Mas Deus vai dar outra oportunidade Para essa pessoa Então meus amados Comente aí Aqui no link Aqui no vídeo Comente Se tem alguém por aí Ainda evangelizando Entregando panfletinho Que nem eu ainda Tá bom? Aí eu vou ficar muito maravilhado De ver seu comentário Aí Nós estamos abertos Para crítica também Para elogio Sabe? Mas nós estamos Fazendo isso Para a obra de Deus Eu digo nós estamos Mas eu sou carreira solo Por enquanto Por quê? Porque eu sempre entreguei Panfleto só eu E o Espírito Santo E os anjos Então é nós Eu, Espírito Santo E os anjos Mas Por enquanto Eu estou carreira solo Mas tem um pregador Que a gente prega na rua Aí Um pastor aí Que eu conheci aqui E a gente prega Com carro de som Só que nem eu falei O som ele está No concerto E nós Vamos esperar Pela misericórdia de Deus Deus vai abençoar Vai abrir as portas E a gente vai conseguir tirar E vamos para a rua de novo Mas é isso aí Meus amados Daqui a pouco Estarei na rua Em nome de Jesus